Sherlock Holmes é um mundialmente famoso personagem de ficção da literatura britânica, criado pelo médico e escritor escocês Sir Arthur Conan Doyle. Sua primeira aparição foi em 1887 na revista de bolso Benton's Christmas Annual, na história é um estudo em vermelho. Em julho de 1891, o detetive estreia na revista mensal Strand Magazine com o conto Um Escândalo na Boêmia. Contos adicionais surgem então até 1927, totalizando quatro romances e 56 contos que se passam nas eras vitorianas ou eduardianas fãs do século entre 1880 e 1914, e tem como pano de fundo vários locais de Londres, a capital inglesa. Holmes é elaborado como um autonomeado detetive consultor, vivendo no final do século XIX e início do século XX, cujo diferencial em relação aos que vieram antes dele seria utilizar na resolução de seus mistérios o método científico e a lógica dedutiva. Ele seria, assim, um detetive científico. Mas podemos mesmo chamá-lo assim? Que ciência é essa que Conan Doyle está falando? Como as aventuras de Sherlock Holmes se enquadram no padronama científico Fandseckler? Fique sabendo em... A Ciência em Sherlock Holmes Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.